Nuvem Deitei e olhei para o céu, o filme passou Conver cada beijo e sorriso no nosso amor O céu azul vem somar o teu rosto O vento sopra e os seus olhos me chamam Tenho o desejo de estar com você E acabei de te ver Nuvens estão me enganando, projetando a sua imagem Mas logo elas desfazem, nuvens imitam o seu mel Na hora minha vontade é de tocar o céu Nuvens estão me enganando, projetando a sua imagem Mas logo elas desfazem, nuvens imitam o seu mel Na hora minha vontade é de tocar o céu Nuvens Quando deitei e olhei para o céu, o filme passou Vi cada beijo e sorriso no nosso amor Do céu azul vem somar o teu rosto O vento sopra e os seus olhos me chamam Vem o desejo de estar com você E acabei de te ver Nuvens estão me enganando, projetando a sua imagem Mas logo elas desfazem, nuvens imitam o seu mel Na hora minha vontade é de tocar o céu Se escurecer não vou enxergar E a solidão vai me procurar Vou precisar te encontrar Pra me salvar Nuvens 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 imitam o seu mel Na hora minha vontade é de tocar o céu Nuvens estão me enganando, projetando a sua imagem Mas logo elas desfazem, nuvens imitam o seu mel Na hora minha vontade é de tocar o céu Nuvens